salão graça e paz eu sou pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração oração da manhã você vai ter um dia abençoado o seu dia vai ser de vitória deus vai te visitar nesta manhã deus vai trabalhar poderosamente em seu dia você vai ter um dia de bênção um dia de paz você que tem sofrido em sua vida você que tem sido vítima tido perturbações deus te visita nesta manhã deus visita a sua causa neste dia deus vai te abençoar deus vai colocar paz e tranquilidade sobre a tua vida em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em isaías capítulo de número 27 no versículo de número 5 que diz assim o que se apodere da minha força e faça paz comigo sim que faça paz comigo amém e amém deus poderoso criador dos céus e da terra ele está dizendo ele está falando aquele que se apodera de sua força aquele que toma o poder de deus sobre a tua vida você que quer ser cheio do espírito santo de deus que é poder sobre a tua vida você tem que ter paz com deus você tem que fazer uma aliança com deus uma aliança com ele de paz de conserto e esta aliança ela foi feita naquela cruz quando o senhor e salvador o senhor jesus cristo derramou até a última gota do seu sangue carmesim para te dar paz e salvação nesta terra você pode buscar a deus você deve buscar ao senhor você deve ter um conserto com deus você tem que se apoderar apoderar do poder de deus para a sua vida para as coisas começar a dar certo para você ter um dia de paz para você ter uma casa de benção uma casa próspera com alegria você aceitando o senhor jesus como senhor e e salvador da sua casa você é abençoado e mais que vitorioso a vitória da sua vida o segredo da sua casa da solução dos seus problemas está em deus está em cristo jesus este mundo não tem nada a lhe oferecer esta terra é passageiro nós somos forasteiros neste mundo nesta terra nós só estamos aqui de passagem nós só estamos aqui neste momento mas nós temos casas celestiais nós temos um lugar eterno para nós morarmos e tomarmos nosso posse da eternidade com deus e esta posse é quando nós tomamos a nova aliança sobre as nossas vidas a salvação do senhor e salvador jesus cristo que se deu naquela cruz para sua salvação para te dar paz para tirar você da garra do inimigo deus vai te abençoar deus vai te dar a vitória que você está querendo precisando almejando em sua vida não esquente a sua cabeça coloque e confie a sua vida na mão de deus que aqui nesta terra você já vai ter e acumular vitórias o seu destino é certo a salvação a vida eterna em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado jesus cristo eu juntamente com esta pessoa entramos deus em tua santíssima presença esta pessoa deus que nesta manhã te busca esta pessoa deus que busca para ter um dia abençoado pai que o senhor vai dando a tua paz sobre a vida desta pessoa que o senhor deus de vitória libere decretos sobre a vida desta pessoa tire pai todas as amarrações que tenta se levantar grilhões que tenta pai acertar a vida desta pessoa em nome do nome do senhor jesus que o senhor deus que o senhor deus abençoado que o senhor deus abençoe a casa que o senhor deus abençoe as finanças desta pessoa tudo que tenta amarrar tudo que tenta colocar desânimo sobre a vida desta pessoa caia por terra agora saia da vida deste homem saia da vida desta mulher em nome do senhor jesus pai que o senhor deus trabalha amare poderosamente que o senhor deus renove aliança desta pessoa que está desanimada esta pessoa deus que tem sonho até mesmo desistir de tudo aqui nesta terra que o senhor deus renove aliança que o senhor deus encha ela pai com teu poder com teu espírito santo que o senhor deus vai tirando pai todo desânimo da mente da cabeça desta pessoa que o senhor deus tire toda a solação que o inimigo tem colocado todo tipo de desânimo que o inimigo tem afrontado esta pessoa vai saindo agora você que tem colocado grilhões amarrações sobre a vida desta pessoa eu te repreendo sai vai embora no poder e autoridade do nome santo poderoso do senhor jesus pai que o senhor restaure a casa que o senhor deus restaure a família que o senhor deus restaure a vida desta pessoa tire todo desânimo que o senhor deus coloque a coloque ânimo coloque pai do teu espírito santo sobre a vida desta pessoa renove aliança renove alegria pai que esta pessoa sinta nesta manhã o teu poder invadindo ela que o senhor deus vá da casa que o senhor de um dia abençoado diferente sobre a vida desta pessoa que esta pessoa veja que esta pessoa sinta a tua presença que esta pessoa pai veja neste dia o seu dia mudando tudo que se levanta ou tenta pai atrapalhar esta pessoa vai tirando da frente vai dando vitória sobre a vida desta pessoa em nome do senhor jesus pai eu te apresento deus a cada cada pedido de oração a cada pessoa aqui nos comentários a cada um pai que está sendo apresentado que o senhor pegue em suas mãos que o senhor deus entre com teu poder com tua graça que o senhor deus vai dando respostas sobre cada pedido de oração que o senhor deus visita a esposa que o senhor visite o marido que o senhor visite o filho que está sendo apresentado aqui nos comentários que o senhor deus abençoe que o senhor deus tire toda atrapalhação do inimigo toda seta todo trabalhar pai do inimigo sobre esta vida aqui nos comentários que o senhor tire do vício que o senhor tire da prostituição que o senhor livra pai esta pessoa que está sendo apresentada do mal da garras de satanás em nome do senhor jesus que o senhor manifeste o teu poder que o senhor deus manifeste a tua unção que o senhor de vitória sobre esta vida que o senhor trabalhe poderosamente mudando o caráter mudando pai esta vida totalmente que o senhor visita esta pessoa com teu espírito santo esta pessoa que nos comentários que ainda não te conhece que o senhor leve para tua casa que o senhor leve deus para os seus caminhos em nome do senhor jesus é isto que nós te pedimos e já te agradecemos amém e amém deus que visitou nesta nesta manhã deus ele fez uma nova aliança com você nesta manhã neste dia o seu dia vai ser abençoado você vai ter um dia de vitória você vai ver o que deus vai fazer neste dia para você em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração de que o senhor deus 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 Amém.